Olá pessoas, hoje eu vou te dar uma dica de como você fazer um vestidinho de quadrilha para 10 anos, até anotei aqui como que eu vou fazer, a fotinha dele vai ficar aí em cima linkado para vocês verem o tanto que ele é facinho de fazer, tá? Eu estou gastando um metro e meio para 10 anos, aí eu cortei a saia, de comprimento é 20 centímetros e de largura é 3 metros, o babado que vai embaixo aqui na saia. O comprimento aqui é 36 e a largura é 2,30 aqui, onde vai franzir, tá? Aí aqui o corpinho é simples, tá? Aqui é a frente, fiz formadinha, tá? A frente é... eu estou usando uma modelagem que eu fiz para um vestido da Barbie, essa parte. Só tirei esse excesso aqui porque ele é retinho. Aqui as costas vai um zíper para facilitar para vestir, tá? Reaproveitando a modelagem que a gente guarda, né? Quando você costura para a mesma pessoa, é bom ter porque ela vai voltar e eu tenho a base, né? Aí aqui, ó, é a frente como eu mostrei duas vezes. Só que esse aqui, ó, ele era assim, tá vendo? Eu dobrei aproveitando. Aí você pode pegar uma base de um vestido, tipo uma regatinha, uma camisetinha de regata ou um vestido que tenha um corpinho reto e basiquinho, você pode fazer em cima dela, tá? E a manga, virou a manga, é uma base que eu tenho aí, que eu uso bastante. Aí o que que eu fiz? Eu usei 75 de largura por... deixa eu ver, eu anotei aqui. Por 28 de comprimento. Porque eu vou pôr uma rendinha aqui e aqui, ó, daqui pra cá, ele vai... Peraí, deixa eu ver, o que eu vou fazer? Ah, isso. Ele vai ser assim, aqui vai ser o tamanho que é o elástico. Aqui vai um elásticozinho, tá? Vai ficar franzidinho e aqui embaixo também, né? Com certeza, um elástico e uma rendinha, um petalho. Apesar que no modelo que eu tô fazendo, só tem duas fitinhas. Eu até consegui achar o tecido igual que tá na forma, tá? Aí você vai gastar um zíper. Se você quiser, se não quiser, você pode colocar lasteque em vez de um zíper. Você pode fazer um com lasteque, só que você tem que fazer... Eu, quando eu passo lasteque, eu passo três vezes mais. Esse tamanho aqui, ó. Pra ficar proporcional, tá? Aí você vai lá, corta ele retinho assim, ó, três vezes mais desse tamanho. Aberto, tá? Aqui, ó. Se ele é dessa largura, aí eu vou cortar mais uma vez, mais outra vez. Pra dar um lasteque pra ficar legal. Tá? Que eu já fiz assim, também com lasteque. Mas nesse caso aqui, eu quero fazer com o zíper. É, e o elástico, é aquele fininho que você vai usar. Ou então, você pode pôr uma tirinha. E aí, fica a gosto, né? Se você puser uma tirinha aqui também, ó. Colocar aqui, fazer uma... Uma costurinha aqui dentro e colocar pra amarrar, fazer um laço, fica legal também. Tá? Então, eu vou mostrar o passo a passo pra você como é que eu vou fazer. É... Eu vou fechar aqui, ó. Quer ver? Eu vou fechar a saia. Tá? Vou fechar a saia. Esse tecido aqui, eu paguei R$10,00 o método dele. Tá? Eu fiz a moça que é um tecido digital. Ele é meio sequinho, entendeu? Meio assim... Como é que tá arrumadinho, arrumadinho. Aí, pra dar estrutura, nós vamos usar o TNT, a saia TNT. Pra ele ficar mais arrumadinho. Vou fechar a lateral aqui, vou franzir. Mesma coisa, vou fazer esse aqui, ó. Aqui, ó. Se quiser franzir, você pode. Pode fazer preguinha. Todinha de preguinha, não tem problema. Aí, é agosto. É o tempo seu. Mas, esse vestido aqui, você faz em questão de uma hora. Tá? O que tá leitando? Tá levando tudo. É... A minha janela é bem espaçosa. Tem que pôr peso aqui, pra não sair voando tudo aqui. É... Ó... Aí, eu vou fechar aqui, fazer a barrinha e vou franzir. Se eu quiser também fazer pregas lá no vestido, tem ele um pouquinho de prega, assim. Além dela fazer a prega, ela fez o franzido. Aí, eu vou olhar direitinho lá como é que eu vou fazer. Aí, eu vou te mostrar, tá? Pessoal, olha só. Já fiz a saia. Tá? O franzinho não tem aquele volume, mas ele é um encorpadinho. Parece tecido de sombrinha. Aí, ele é mais armadinho. Aí, eu vou colocar o saião por vento, ele vai ficar bem mais armado. Tá? Vai ficar igual a... Ah... O vestido aí, da... Eu tô copiando ele. Tá? Esse... O verloque, ó. Porque esse pano aqui, ele desfia muito, tá vendo? Se você quiser fazer... O verloque antes de fazer a... O franzido é bom. Aí, eu fiz o corpinho, ó. Vou tirar isso aqui, porque não era pra você ver. Olha aqui. Ó, já embuti. Fiz tudo embutido, ó. Vai ficar mais fácil. Ele é bom passar, né? Só que... Eu tô um pouquinho correndo. Ó, tá vendo? Preguei aqui. Embuti tudo, ó. Pra não ficar... Soltando a... E aqui, eu vou pregar a manga. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vem, ó. Como é que ele vai ficar lindinho? Aí, agora... Aí, eu preguei o zíper. Eu usei o zíper que eu tinha aí, não. Maiorzinha. Eu vou cortar aqui. Aí, agora, a manga, ó. Como é que eu fiz a manga? A manga, eu vou... Abrir aqui um pouquinho, ó. Pra ela ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Dobrei, olha. E passei o elástico. Aqui, esse elástico, eu só vou... Ter certeza na hora que ela experimentar. O tamanho certo do ombro dela. Que vai ficar... Ele tem que ficar sem cair. Aí, o que eu sugiro aqui na hora de fazer, ó. É, você vai dobrar. Passar um ponto pra facilitar a dobra. Se você achar melhor alinhavar, você pode alinhavar. Eu não alinhava mais, não. Mas, quando eu comecei a fazer essas... Coisa assim que tinha que passar elástico. Tudo é um passe-ponto aqui de ajuda. Aí, você vai alpinetando aqui, ó. Próximo, onde vai pregar a cava aqui, ó. Vou mostrar aqui direitinho. Essa parte da cava aqui, eu não vou franzir. Se quiser franzir, também pode, ó. Entendeu? Mas, eu não vou, não. Aí, eu dei um pique aqui. Fiz um ponto de alinhavar e agora, eu vou dobrar a largura de um elástico. Ó. Eu vou fazendo até ficar dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Já coloquei o elástico, ó. Ó. Tá vendo esse pedacinho que sobrou? Ele eu vou pregar aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí, aqui, depois que eu vou experimentar nela, pra ver o controle da altura que vai dar. Entendeu? Ó. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar isso aqui. Eu vou passar um elástico aqui dentro, né. Prender e pôr o elástico aqui na parte da manga aqui, embaixo, que eu já fiz a barra. Eu vou pregar o corpinho. Pare assim de fazer. É... Uma hora eu consigo fazer esse vestidinho. Aí, nele, eu vou colocar, vamos lá, dois lacinhos aqui na frente. Se quiser pôr mais coisa, pode. Mas, ele já é coloridinho, né. Bandeirinha. Bem colorido. Aí, não há necessidade. Depois, eu vou te mostrar. Ó. Olha aqui. Como é que eu coloquei aqui, ó. Preguei a manga. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Eu tive... Quando eu vesti... É... Nela... Que eu defini a altura do elástico. Fita. Aqui. Ó. Porque... Como é elástico, né. Deixa eu ver quanto que deu aqui. Ó. Deu 16 centímetros. Eu tô há 10 anos, tá. Então, aqui ficou tudo ok, ó. Aqui, ó. Tô vendo aqui como é que... Eu vou finalizar o elástico aqui. Eu preguei em cima a costura. Ó. Aí, eu venho com ele aqui e... E dou uma arrematada boa aqui, ó. Porque eu tive certeza que... Que eu posso finalizar, né. Aí, agora, eu vou recortar esse excessinho aqui, ó. Sugestão também. Pode fazer mãe e filha. Fica legal, né. Esse vestidinho aqui dá pra vestir no dia a dia também. A menina gostou do tecido. Eu lembro que as mães vai pensando em usar depois, né. Ó. Aí, eu vou tirando esse excesso aqui, ó. E fica desse jeito, ó. Aí, você puxa aqui, ó. Tenho certeza que ficou preso, né. O elástico. Aí, agora, eu vou passar um overlock aqui. Né. Os dois lados. E vou finalizar. Aqui por dentro, ó. Tá vendo? Aqui eu vou overlock, ó. Tanto que esse plano desfila, né. Aí, aqui, eu vou cortar esse zíper. Vou overlock e finalizar. Aqui, se quiser colocar dois lacinhos, pode colocá-lo. Como tá no modelo. Tá? Mas, é. Ela não quer, não. Não quis, né. E pra acompanhar, eu fiz esse aqui, ó. Não tem. Esse é a gramatura mais grossa que tem. Não tem. Tem. Que dá volume. Né. Aqui, eu coloquei uma malha. Pra que não fique pegando nela. Porque ela não gosta. Eu tenho vídeo aí no canal ensinando pra fazer esse tipo de saiote. Você vai fazendo e ajuntando. Não franzir assim. Passei o ponto pra franzir, não. Só fui ajuntando e fazendo. Entendeu? Aí, vai ficar na altura da cintura. Pensei que vai ficar bem dormoso, entendeu? Aqui, a altura desse saiote. Trinta e dois. Aí, o cois aqui, ó. É oito centímetros o cois. E o elástico é a largura da cintura, né. Aqui foi sobre quanto que eu gastei de duas vezes aqui, ó. De. Se quiser fazer mais, pra ficar mais dormoso ainda, pode, tá. Pode fazer quatro vezes. Pode fazer. Desde que ele caiba na cintura ali, daquela maneira, ó. E aí, tem 1,75 de largura. Entendeu? Aqui, você pode fazer quatro vezes. A medida, em vez de ser três metros que tem aqui, você pode pôr seis. Desde que caiba aqui dentro, você vai ajuntando mais ainda. Fica bem juntinho. Fica super legal, tá? Então, eu vou finalizar e te mostro ali como é que ficou. Terminar pontos. Tá bom? Então, fácil, fácil de fazer. Gastei meia hora pra fazer. De um metro e meio de tecido, pra dez anos. Tá? Porradinho, ó. Tá vendo? Então, é isso aí. Tá bom? Eu vou, assim que eu finalizar, eu vou mostrar, tá? Mostrar como é que ficou. Tá? Tá bom?